Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, mais notícias aqui, aliás, más notícias também para a família Bolsonaro. Cada dia que se passa que a Polícia Federal fica na posse do celular do Coronel Cid, coisas vão sendo reveladas a cada momento. Primeiramente, uma conta no exterior de onde estava saindo o dinheiro. Depois veio uma reportagem do Metrópolis que informou as mansões nos Estados Unidos da família Cid e compras essas, 80% delas, depois que o Bolsonaro passou a ser o presidente. Estranho, muito estranho. Só que agora o negócio foi mais além. A Polícia Federal revelou, descobriu, um depósito de 400 mil reais, estranhíssimo, na conta do Mauro Cid. E também repasses dele para pessoas da ajudância da presidência, essas pessoas que tinham contato, adivinha com quem? Com a dona Michele Bolsonaro, a crente mais famosa do Brasil. Aliás, a crente que não vai mais para a igreja. Você vai ver essa notícia e também sobre o Carlos Bolsonaro. Mais de 400 mil, quase 500 mil encontrados na conta do Carlos e da ex-mandachuva, do cofre dele, a ex-esposa do Bolsonaro também. Olha, gente, você vai ver isso agora no Critica Brasil. Antes, esmaga no like, arrebenta a boca do sapato, compartilha esse vídeo. Aqui na tela do Critica Brasil, para arrebentar toco e fedestipo queimado. Olha isso, minha gente. Vamos ler aqui. PF encontra depósito de 400 mil reais na conta de Cid e suspeita de desvio de verba pública que envolveria Michele Bolsonaro. Suspeita é de que ele transferia recursos de sua conta para outros servidores, incluindo assessora de Michele. PF fala em fortes indícios de desvio de verba pública. Aumentar aqui para você ver, aqui no Critica Brasil. Olha isso. A Polícia Federal identificou um depósito suspeito de 400 mil reais na conta do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, preso na semana passada no âmbito da Operação Denire, que investiga fraudes em cartões de vacina contra a Covid-19 do ex-mandatário, além de seus familiares e auxiliares próximos. O depósito foi identificado após a quebra do sigilo bancário do militar. Segundo a revista Veja, a menção a essa transferência de 400 mil reais para Mauro Cid acontece em um treço do relatório no qual a PF esmiúça as contas bancárias ligadas ao militar. Durante a investigação, os agentes detectaram uma prática recorrente na transferência. A suspeita é de que o tenente-coronel transferia recursos de sua conta particular para outros servidores ligados à ajudança de ordem ou à presidência. Esses funcionários, por sua vez, sacariam dinheiro em espécie e repassavam montantes também em espécie a amigas da primeira-dama, Michele Bolsonaro, a pedido dela. Gente, o negócio fica cada vez mais nebuloso. A dona Michele, esta carinha de anjo, aliás, tem a novela Carinha de Anjo, agora com essa situação. Eu nunca coloquei a mão no fogo por nenhum deles, na verdade, nunca. Eu não sei se você também colocou agora que a Polícia Federal está suspeitando a coisa demais. O Mauro Cid, muito dinheiro na conta e também dinheiro em espécie, em casa, 36 mil dólares encontrados com ele quando foi preso e mais 16 mil reais, tudo em cash. A reportagem da revista Veja aponta que os investigadores identificaram que os 400 mil teriam sido depositados por João Norberto Ribeiro, tio da esposa de Mauro Cid. em 25 de março do ano passado. João é sócio de Gilberto Santiago Ribeiro, irmão de Gabriela e cunhado do tenente Coronel Cid. O ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra do sigilo bancário do tio de Gabriela para tentar descobrir do que se trata esse pagamento. A investigação apontou ainda um possível elo com pessoas próximas à primeira-dama Michele Bolsonaro. Algumas das amigas receberam essas transferências e algumas dessas transferências realizadas por Cid para auxiliares ligados à ajudância de órgão ao gabinete da presidência da república teriam beneficiado a Maria Helena Graças de Moraes Braga, que trabalhou no gabinete de Bolsonaro entre 2015 e 2016, quando Bolsonaro ocupava uma vaga na Câmara dos Deputados. Os elementos trazidos aos autos revelam fortes indícios de desvio de dinheiro público por meio da ajudância de ordem da presidência destinados originalmente ao atendimento de despesas da presidência da república direcionando valores para as pessoas indicadas por Gisele dos Santos Carneiro da Silva e Cíntia Borba Nogueira Cortes, assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro, diz um trecho do relatório da Polícia Federal, segundo a reportagem da revista Veja. Olha, é muita grana na conta das amigas de Michele Bolsonaro. Vocês lembram que havia uma amiga que a gente encontrou que ela utilizava o cartão da amiga? E aí o Bolsonaro disse não, é porque a Michele não tem crédito, é por isso que usa da amiga. Mas na realidade, segundo a Polícia Federal, estavam pegando dinheiro que vinha para gastos da presidência da república, que aí tem o cartão corporativo também da presidência, é o gastos que eles têm lá com a assessoria, com a segurança, do próprio prédio, aquelas situações todas. E esse dinheiro estava sendo desviado. A Polícia Federal vê esse indício de que desviava para a conta do Cid, para a conta de alguém, aí depois repassava para o Cid, o Cid repassava para outras pessoas. Olha, ainda tem mais. No dia 3 de maio, data em que foi realizada a operação que resultou na prisão do Mauro Cid pela PF, os agentes encontraram 35 mil reais, eu falei 35 mil reais, 35 mil dólares, tinha falado 36, salvo engano, mas 35 mil dólares e 16 mil reais em espécie na casa do Mauro Cid. Existe a suspeita de lavagem de dinheiro e a evasão de divisas. Nesta semana, foi revelado que familiares da família Cid possuem nos Estados Unidos um imóvel avaliado em 8 milhões e meio de reais. O militar também é investigado pela PF pelo envolvimento na tentativa de liberação das joias sauditas avaliadas em 16 milhões, que deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio do Estado brasileiro, mas que Bolsonaro tentou se apropriar diversas vezes. Vocês viram isso aqui. Na quarta, o advogado Rodrigo Roca renunciou à defesa de Mauro Cid nos inquéritos que ele configura como investigado. Cid constituiu seu novo defensor o advogado criminalista Bernardo Fenelon, que é especialista em crimes do colorinho branco e colaboração premiada. É por isso que os filhos de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro ficaram muito aterrorizados, em pânico, porque o novo advogado, Bernardo Fenelon, é especialista na questão também de delação premiada. ou seja, você vai delatar, mas você vai ganhar em contrapartida alguma benécia da justiça, ou mesmo a redução de pena. O ingresso de Fenelon, como eu falei para vocês, aumentou o receio entre aliados de Bolsonaro que o ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, feche um acordo de delação e implique Bolsonaro diretamente nas investigações. O que todo mundo já está quase careca de saber, eu estou mais, é que a família Bolsonaro está cada dia caminhando mais para a beira ali do precipício político e da cadeia. Agora tem uma outra notícia aqui que eu quero passar para vocês, que é essa. Esmaga no like, pessoal, arrebenta a boca do sapato, compartilha este vídeo. Olha isso, eu coloco aqui para vocês também na tela do Critica Brasil, reportagem ali que diz que Carlos e ex-mulher de Bolsonaro receberam R$ 477 mil em depósitos em dinheiro sem origem identificada. Os dados constam do inquérito que apura os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Lembrando que o Carlos Bolsonaro se transformou ali vereador antes de completar 18 anos e que a ex-mulher de Bolsonaro era que comandava todas essas situações das chamadas rachadias, segundo o próprio ex-empregado dela, denunciou, não é? Um laudo produzido pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro apontou que o vereador Carlos Bolsonaro, filho de 02 do Jair e Ana Cristina Valle, segunda esposa do ex-mandatário, receberam R$ 477 mil em depósitos em dinheiro sem origem identificada desde 2005. De acordo com a coluna do jornalista Juliana Dalpiva do UOL, o laudo aponta que Cristina recebeu total de R$ 385 mil em 177 depósitos entre 2005 e 2021. Ela foi chefe de gabinete de Carlos entre 2001 e 2008. Também foram identificados R$ 34 mil em três depósitos diferentes de Jair Bolsonaro para ela entre 2012 e 2014. Já Carlos Bolsonaro obteve R$ 91 mil em sete depósitos entre 2008 e 2015. Os dados apresentados no laudo são oriundos das quebras de sigilo bancário obtidos com autorização judicial em maio de 2021. Lembrando que esse dinheiro aí na época valia bem mais do que está valendo hoje. O laudo que apontou o depósito sem identificação nas contas dos familiares do ex-mandatário foi solicitada pela terceira promotoria de justiça de investigação penal especializada que apura a suspeita dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete do vereador. Olha, gente, é cada dia mais complicado a vida de Bolsonaro e também da família dele. As pessoas estão apostando que o filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, será o primeiro a sofrer as penalidades da justiça por conta de que ele é o menos protegido judicialmente. Os outros filhos, um é deputado e o outro é senador, estariam amparados ali pelo formato da Câmara Federal e ainda pelo foro privilegiado. Agora, essa situação teve a mudar quando as coisas vigorarem. Lembrando que o Eduardo Cunha também foi preso quando era deputado e que outros deputados, como até um senador, já foi preso também. Então, não é algo inédito no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, como todos vocês sabem, derrubou o perdão de Bolsonaro para Daniel Silveira. E Daniel Silveira, que já está preso, agora vai cumprir a sentença de oito anos de cadeia. Gente, a coisa está pior do que eu imaginava para a família Bolsonaro e eu imagino o terror que eles não devem estar vivendo nesse período. agora a dona Michele Bolsonaro, que dizia que não tinha nada a ver com a coisa, agora aproxima-se dela cada dia mais a Polícia Federal, que já está com o celular dela e com o celular de Bolsonaro. Esperem que nós vamos ver outras notícias envolvendo essa família que passou quatro anos destruindo a reputação e a política brasileira. Você está no Critica Brasil, arrebente a boca do sapato, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Vamos juntos, lutando sempre para um Brasil melhor. Tchau, pessoal, à noite a gente volta. Grande abraço para todos, fica com Deus. Salavista, baby! Tchau, tchau.